Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje eu vou fazer uma super receita só que eu quero falar pra vocês que a partir de hoje no nosso canal vai ser lançado um vídeo por semana desse mesmo jeito, que é uma receita vai ser um vídeo exclusivo de receita não vai ter da Air Vlog porque vocês pediram tanto pra mim fazer esse tipo de vídeo que é como se fosse um quadro de receita no canal e eu adorei essa ideia então por isso a gente vai lançar uma vez por semana um vídeo de receita exclusivo pra vocês e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês a receita que se chama Pão Segura Marido gente, eu não sei por que tem esse nome deve ser porque é tão gostoso que você vai conseguir segurar o seu marido só que basicamente esse pão é um pão caseiro recheado com presunto e queijo gente, orégano, molho gente, só tem coisa boa, não tem como esse pão ficar ruim, ele vai ficar uma delícia mas antes de começar a fazer essa receita eu vou dar uma super dica pra vocês que é de um curso online onde vai ensinar você a ganhar dinheiro em casa gente, é isso mesmo você que é dona de casa, assim como eu e você também que às vezes acabou de ganhar bebê e vai ficar um tempo em casa, gente esse curso é ideal pra você porque você vai trabalhar em casa quem ainda não gosta de trabalhar no conforto do celular, gente é maravilhoso, você vai é só você acessar esse link que tá aqui na descrição do vídeo você vai tá conhecendo todo o curso online onde ele vai te dar todo o suporte ele vai te ensinar tudo o que você precisa saber pra você ter um negócio em casa, gente você fazer uma renda extra, meus amores quem ainda não gosta de ter uma renda extra no final do mês então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você estar conhecendo e outra coisa, lá no link do curso vai ter vários depoimentos de pessoas que já fizeram esse curso e deram certo e esses depoimentos a pessoa fala como foi bom pra ela esse curso e como ela conseguiu fazer a sua renda extra, gente então acesse aqui o link na descrição e outra coisa que é muito bom pra você, gente esse curso você consegue parcelar ele ou seja, é uma facilidade imensa pra você você não tem desculpa pra você não fazer esse curso pra você ganhar uma renda extra aí no final do mês tá bom, gente? então, ó, acesse esse link aqui na descrição vai direto pro curso estude, leia tudo que tem pra ler pra você conseguir fazer a sua renda extra em casa então pra você fazer esse pão seguro, amarindo anota aí os ingredientes que você vai precisar, gente primeiro ingrediente você vai precisar de dois copos de leite morno, tá bom, gente? eu esquentei esse leite no microondas por 30 segundos cada copo pra ele ficar bem morninho aqui tem um copo de óleo aqui tem sal, gente o sal é como sempre você vai usar o sal a gosto a quantidade que você quiser, tá bom? e aqui, gente, é o fermento eu preciso explicar pra vocês esse fermento pra você fazer o pão não é aquele fermento de bolo, tá bom? ó, é diferente vocês podem ver eu deixei aqui até um saquinho pra você ver como você compra, ó é assim, ó fermento biológico, tá vendo? é diferente daquele fermento de bolo, tá bom? não importa a marca, gente a marca você pode comprar de qualquer marca o importante tem que ser fermento biológico seco instantâneo isso que é importante, tá bom? vocês podem até ver aqui no potinho, amor mostra aqui que ele é diferente, tá vendo? ele é mais escurinho, ó tá vendo? então, o importante é você comprar deste fermento pra você fazer o pão e você vai precisar de 1kg de farinha de trigo, gente qualquer dúvida dos ingredientes vai estar tudo aqui na descrição do vídeo também dos ingredientes pra você fazer agora, pra você fazer o recheio, gente você vai precisar de presunto e mussarela, gente aqui eu tenho 400g de presunto e 400g de mussarela eu não sei se eu vou usar tudo aí na sua casa você vê aí pela quantidade de pão que você vai fazer, tá bom? e aí você vai usar orégano a gosto e um sachê de molho de tomate aí depois eu vou ensinar o passo pra você montar então o primeiro passo vai ser pra você fazer a massa então, eu estou aqui com o meu recipiente o que eu vou fazer aqui, ó eu vou colocar primeiro os líquidos então eu vou colocar um copo de leite o outro copo de leite vou colocar aqui e aí eu vou colocar um copo de óleo é bem simples, gente bem fácil a receita aí eu vou mexer um pouquinho só pra dar aquela misturada legal e aí eu vou acrescentar o sal e o fermento aqui mais ou menos tinha uma colher de sal é a quantidade que eu iria usar mesmo vou dar aquela mexida e já vou acrescentar uma colher de fermento peraí que eu vou ter que pegar outra colher pra pegar o fermento pra mim poder medir aqui uma colher de fermento a farinha de trigo, gente, é assim na receita tá um quilo de farinha de trigo só que você vai acrescentando aos poucos você vai colocando um pouquinho vai mexendo com a colher vai ter uma hora que você não vai conseguir mais mexer com a colher vai ser onde você vai ter que colocar a mão tá bom? então a gente vai acrescentar até dar o ponto agora, gente, quando chegar neste ponto você não vai conseguir mais mexer com a colher por isso que eu coloquei a mão aqui pra dar uma ajuda só que como a minha vasilha aqui, ela tá um pouco pequena eu vou ter que colocar a minha massa aqui na minha bancada então eu vou espalhar um pouco de farinha de trigo vou espalhar assim eu não vou abrir a massa ainda eu só vou deixar ela no ponto pra ela não grudar mais na mão só que é porque como a minha vasilha tá um pouco apertada aí eu não vou conseguir fazer isso dentro da vasilha então eu vou colocar ela aqui, ó aí eu só vou virando ela assim, ó de baixo pra cima de baixo pra cima de fora pra dentro assim, ó de fora pra dentro de fora pra dentro que é pra ela não ficar brudando na mão ó se precisar, gente vai colocando mais farinha coloca a farinha na sua mesa ou aí na sua bancada aí na sua pedra e vai fazendo isso ó como que ela já tá bonita tá vendo? e não tá mais brudando na minha mão só vou fazer mais um pouquinho ó não está grudando aqui na bancada ela já está quase no ponto pra deixar descansar mas eu vou amassar ainda mais um pouquinho enquanto a massa não estiver mais grudando na mão, gente, ó pode ver que ela não tá mais grudando na minha mão vou pegar ela eu lavei aqui a minha vasilha vou colocar dentro da vasilha e vou deixar descansar por uns 25 minutos, tá bom? eu vou tampar aqui só com fã de prato só pra não cair nada em cima e vou deixar ela descansando por 25 minutos que depois a gente vai abrir a nossa massa 25 minutos depois vamos ver como ficou a nossa massa olha só, vai ficar até crescendo um pouquinho tá bonita agora, gente, o que eu vou fazer? eu vou colocar mais um pouquinho de farinha na minha mesa bem pouquinho, vou colocar muito, ó e aí eu vou colocar a massa aqui de novo dá mais uma mexidinha e vou partir essa massa pra eu poder abrir ela, gente vou abrir assim, ó então virou dois bolinhos aqui vou pegar um e vou trabalhar nesse bolinho aqui agora e o outro eu vou colocar dentro de novo pra deixar ela dar aquela descansada de novo enquanto eu abro aqui a nossa massa, gente você vai abrir com este rolo vai abrir e aí você vai abrindo, gente se você ver que vai grudar no rolo você passa um pouquinho de farinha de trigo no rolo só pra não grudar não sei se aqui vai dar um fome ou se eu preciso partir de novo vou ver aqui pelo como que ele vai ficar aberto tá bom? vamos lá olha só, gente como que ficou nossa massa aberta o próximo passo, gente uma coisa só antes que eu queria explicar pra vocês o tamanho desse pão o que vai determinar é o tamanho do bolinho que você pegou que você partiu pra você abrir tá? eu tô fazendo esse pão de acordo com o tamanho da minha travessa o restante da massa eu também vou fazer mas eu vou colocar em outras travessas eu vou fazer nessa daqui pra vocês verem essa daqui já tá untada ó você unta na sua casa normal como se fosse fazer no bolo e aí o próximo passo então depois que ela estiver aberta você vai colocar os outros ingredientes você vai colocar aqui trocar de lugar e aí o próximo ingrediente então vai ser o molho de tomate depois o presunto e depois a mussarela vamos colocar então aqui vamos cobrir com molho de tomate molho de tomate wearing light shoes walking down the shore diving head first down to the ocean floor your dark brown eyes reflect fireflies living bright nights getting me high on life it's a night to stay up late things we have to do can't wait we've got catching up to do there's a glow about you this is a perfect eye to catch a cold turn the full length of on your show stay up for the summer agora então que você já colocou todos os ingredientes você vai entrolar que nem um rocambore gente é muito fácil então vou colocar esse pão segura marido pra assar só que enquanto isso o meu forno já tá pré-aquecido a 180 graus pra ele poder assar esse pão só que amor respondem pra nós será que esse pão vai te segurar? tudo que você faz não me segura por isso que eu já tô vai fazer quatro anos com você então vamos colocar esse pão que vai segurar o meu marido pra assar vamos lá vamos lá vamos lá Tchau. E aí, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, que é o pão segura marido, amor. Dá um close aqui para as pessoas verem como o nosso pão ficou bonito. Olha só, gente, até eu fiquei impressionada, hein? Sabe toda aquela quantidade de massa que a gente preparou, gente, que eu fiz aqui? Olha só o tanto de pão que deu. Aqui no forno tem mais um grande assando, que é do mesmo tamanho que esse. E aqui, ó, se eu vou ir um pouco de massa, eu fiz uns pequenininhos, ó, que eu vou assar depois também. Então, deu bastante pãozinho aí na sua casa, você pode fazer que vai dar bastante pão. Esse pão ficou no forno, gente, por exatamente 50 minutos, tá bom? Só que aí na sua casa vai variar pelo tamanho do pão. Se for o pão menor, é claro que vai ficar menos tempo. Se for o pão maior, você vai vendo pela cor do pão, que vai dar tudo certo, tá bom? E agora, quem vai experimentar esse pão delicioso, é claro que vai ser o meu marido, né, gente? Porque se o pão é o pão segura marido, então nós vamos falar com o regional experimentar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aí seu like, se inscrever no canal. Se você é novo por aqui. E outra coisa, gente, deixem nos comentários mais receitas que pra mim tá fazendo nos próximos semanas, nos próximos vídeos aqui do canal pra vocês. E outra coisinha, não esqueça de passar aqui na descrição do vídeo também, pra você tá conhecendo aquele curso, gente, que vai te ensinar como ganhar dinheiro em casa, como fazer uma renda extra em casa, gente. Esse curso é maravilhoso. Então, acesse o link na descrição e vai conhecer, tá bom? E ele parcele, gente. Você vai parcelar o valor do curso aí no cartão, que vai facilitar pra vocês, tá bom? Então, ó, super beijo pra vocês. E agora o regional vai vir experimentar umas prontas. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri